Em tempos eleitorais, direto para Brasília, em áudio e vídeo no Jornal da Manhã, salve José Maria Trindade. É isso, muito bom dia, já estamos falando diretamente daqui do Planalto Central do país. Olha, mesmo preso desafiando a justiça, o ex-presidente Lula acabou dando um nó nas esquerdas brasileiras e se manteve muito bem na opinião pública e isso acaba dividindo o setor. A estratégia do PT em manter a candidatura fake do ex-presidente Lula está dando certo, mas as pesquisas indicam claramente de que, apesar desta dianteira, o ex-presidente não consegue fazer um novo poste, ou seja, não consegue transferir votos. Os candidatos aqui, as assessorias, pedem ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade de impedir que o ex-presidente continue fazendo da cela, na Polícia Federal, um comitê eleitoral. É mais ou menos uma tentativa de endossar o que o Ministério Público já denunciou. Essa situação do ex-presidente acaba intrigando os próprios partidos de esquerda e a política nacional. Tudo está preso aqui exatamente neste nó, já que o ex-presidente não é candidato, não pode ser candidato e mesmo assim mantém a dianteira nas pesquisas e não consegue transferir os votos para o que será o candidato Fernando Haddad. Esta é uma situação difícil de ser resolvida, exatamente porque o X da questão não está definido e é improvável que ele possa criar um novo poste de Fernando Haddad, como fez com a ex-presidente Dilma. É verdade, acho que eu vou por aí. A história não se repete. Imaginar que seja possível que o Haddad... É bom lembrar que o poste em 2010 era numa conjuntura econômica radicalmente diferente do que atual. Lembrar que em 2010 o crescimento foi de 7,5. Não vou entrar no mérito se foi irresponsável, foi irresponsável, política creditícia, nova matriz econômica, tudo bem e tal. Então era uma conjuntura, portanto, muito favorável. Não tinha Lava Jato, não tinha as condenações da Lava Jato. A oposição do PSTB foi fragilíssima, durou 8, 8 anos. Era uma oposição de luvas de pelica, né? Que eu nem sei mais o que é, mas uma expressão antiga, um tipo de couro. Acho que pelica, já nem lembro. Isso aí minha avó falava. Então, naquela conjuntura, é bom lembrar que quando começa a campanha de 2010, vamos só recordar, Zé Maria, que os primeiros dias o Serra se apresentou como Zé do Lula. Essa era a expressão. Eu sou o Zé do Lula na televisão e tal. E havia aquela ideia que seria imbatível a Dilma tal. A Dilma, que mal consegue falar, articular duas ideias. Na verdade, duas palavras, ela tem dificuldade. Então, a conjuntura agora é radicalmente distinta, né? A conjuntura econômica é uma tragédia. Os milhões de desempregados. A Lava Jato, as condenações da Lava Jato. E me lembrar também, por fim, que o Lula sempre ganhou com dificuldades as eleições. Em 2002, teve segundo turno. Em 2006, contra Alckmin. Ele, sendo candidato, teve segundo turno. Em 10 e 14, teve segundo turno. Aí, Dilma, contra a Serra, em 2010. E em 2014, com o Aécio Neves. E esses candidatos são muito ruins. Ganhou por pouco do Aécio. E isso, por pouco. É bom lembrar. Por muito pouco, pouco mesmo, como diria um locutor esportivo. Geraldo José de Almeida. É, Geraldo José de Almeida. Lembrar os locutores esportivos. Aqui tudo é futebol, viu, Zé Mário? Então, agora, nessa situação, portanto, que nós estamos, eu acho que a tua análise é perfeita. Achar que vai pegar os trinta e tanto por cento de supostas intenções de voto contra o Lula e vai transferir para um outro posto, isso dificilmente ocorrerá, né? Professor, foi o grande debate ontem aqui, a conversa aqui, todo mundo impressionado. Porque antes, o quebra-cabeças da política era o Bolsonaro, dizendo como, ele não é político, né? E para político, tudo que não é espelho é monstro, né? Ele não é da política e está conseguindo isso. Agora, o grande debate é como o Lula preso está conseguindo isso. Então, a estratégia que estão montando aqui alguns é de mesmo dar força ao Ministério Público para impedir que Lula tenha reuniões e possa se comunicar com os políticos. Inclusive, com o Fernando Haddad. Esse é o grande debate. Agora, eu sinto mesmo é que os partidos estão um pouco aqui desencantando e deixando de lado a disputa pela presidência. E o foco total é no domínio do Congresso, da Câmara e do Senado. Zé Maria, o Eduardo Moreira está aqui conosco na bancada e quer dar uma palavrinha com você, Eduardo. Como vai, Zé Maria? Salve, Eduardo. Bom dia. É verdade. A candidatura do Lula numa época de fake news é uma notícia real de uma candidatura fake, né? Eu gostei aí do que você usou. Mas uma pergunta é a seguinte. O Lula, ele está sendo muito hábil na visão de muitas pessoas, esperando essa transferência aí para a candidatura do Haddad para tentar manter-se a maior parte do tempo aí na mídia e conseguir aumentar suas intenções de voto. Você está sendo bem sucedido nisso. Mas tem um ponto que ninguém está falando que é o seguinte. Se ele demorar muito, pode ser que os candidatos, que falte tempo para os candidatos terem um momentum positivo, né? E eleição é momentum. Você não acha que essa migração de votos, sendo muito perto do final, ela pode prejudicar muito a esquerda no Brasil por não dar esse momentum necessário para chegar com força, com robustez aí no segundo turno? É verdade que o candidato tem aquele momento. Se esse momento, inclusive, é bem antes da eleição, ele pode perder. Porque muda o momento lá na frente. A avaliação aqui é de que Lula está cuidando dele. Ele está pensando nele. Se ele transferir essa candidatura, ele seria esquecido lá na Polícia Federal. Então, a preocupação do Lula não é com o PT, não é com o país, não é com nada. É com ele, é com a postura dele. Muita gente avalia também, Eduardo, que Lula está assim por falta, por falta de opção. Eu costumo dizer aqui no Jornal da Manhã de que nós estamos aí numa eleição que é parecida com um restaurante horrível, que você chega, pega o cardápio, né? Chama o garçom, olha para o garçom, tem que escolher um desses aqui. E aí ele responde rápido, porque a cozinha está fechando. É. E só lembrar uma outra questão, Zé Boa. Eu estou me lembrando numa... Lembrar que a Dilma começa a campanha de 2010 em 2008. 2008, se nós olharmos... É verdade, é verdade. É. Começou... Então, durante dois anos, o Lula andou com a Dilma. A mãe do PAC. A mãe do PAC, perfeito. Em cima. Andou com ela pelo Brasil e apresentando. Então, todo mundo falava, é a Dilma do Lula, é a mulher do Lula, isso no Nordeste falavam, né? A mulher do Lula, tal. Então, durante dois anos. Então, quando o Serra entrou na campanha, durante dois anos a Dilma já estava há muito tempo, tal. Em 2014, não precisou disso, porque ela já era presidente, né? E, mesmo assim, foi muito difícil, como foi destacado, a sua reeleição, tal. Agora, a situação é totalmente diferente, né? O Lula estando preso, as condenações, a Lava Jato, o PT não tem mais aquela capilaridade que tinha, as alianças com os setores conservadores. Que é bom lembrar que é só no Brasil que você tem um governo de esquerda, apoiado fundamentalmente por partidos conservadores. O Brasil foi fantástico, porque o governo, entre aspas, de esquerda, Lula, Dilma, os governos, para usar o plural correto, foi sustentado pela direita. Aí é que é incrível, porque toda base lulista no Congresso Nacional era uma base de direita. O PT sempre foi um partido que tinha 10%, 15% das cadeiras, se tanto, depende do momento, 18, tal. E era sustentado pela direita, basta ver o Maluf. O Maluf foi lulista, apoiou o Haddad e o Jaiminho, então... Vídeo governo atual. Vídeo governo, é, então... E lembrar o Temer, né? O Temer ninguém pode chamar de esquerda, né? O Temer nem sabe o que é esquerda e direita, ele nem sabe o que é política, né? Política ideológica, sabe a política fisiológica. Ô Zé Maria, já encerrando com você, só para a gente não passar em branco, o Geraldo Alckmin chamou a vice dele, que é a Anamélia, de Cátia Abreu, que é só a vice de Círio Gomes, né? São as gafes da campanha. Professor, dizem por aqui que o poder é como o sol, né? Você não pode ficar muito perto dele porque se queima. Longe demais também, você morre de frio. Então, esses partidos aí, eles são formados por empresários e apoiadores, né? Políticos que são apoiados por empresários, e eles não podiam ficar longe do poder. Lula ofereceu NACOS do governo, e foi uma articulação do Zé de Seu, e por isso recebeu o apoio de todos eles. A minha tese é de que isso é que acabou com as lideranças políticas no país. Líder até agora foi quem financiou a campanha. Esse era o grande líder da política. Tchau, Zé Maria. Bom trabalho. Até mais tarde. É isso. Muito bom dia. Bom dia a todos.